A questão da casa ser oficialmente notificada e isso deve acontecer em breve. Eu volto contigo. Obrigada, Vanessa. Pois é, ficaram deputados aí por quê? Um, dois, três dias, né? Mas, enfim, nas redes sociais o Fernando Franciscini publicou um vídeo dizendo que não teve um recurso ainda julgado na Suprema Corte e, segundo ele, essa batalha pelo mandato não terminou. Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF. Nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses não acabou. Tornou-se uma causa muito maior. A luta pela liberdade de expressão de todo cidadão nas redes sociais. Não vão nos calar. Muito bem. O presidente da República também entrou na jogada comentando tudo isso que aconteceu. Subiu o nível das críticas, inclusive, aos ministros do Supremo e também do Tribunal Superior Eleitoral. irritado com a decisão da segunda turma, disse, obviamente, que vai partir para o ataque. Vamos ouvir o que disse o Bolsonaro. Não existe tipificação penal para fake news. Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros. Sem algemas. Depois disso, o ministro Edson Fachin estava dando uma coletiva a jornalistas, né? E aí ele disse que a tipificação para esse tipo de crime, no caso, fake news no Código Penal, que deve ser cumprida pela corte, deu um recado forte, avisando que pode caçar mandato de quem divulgar fake news durante a campanha. Rivaroli, que capítulo estamos vivendo em termos políticos e jurídicos, sem qualquer segurança? Estamos em eleições próximas. É preciso ter tranquilidade nesse momento, que parece que está bem distante. Rafaela, está todo mundo agindo fora da Constituição. Está todo mundo agindo fora das regras eleitorais. Está todo mundo com candidatura na rua num período que era para ser de pré-candidatura eleitoral. Tem juiz dando entrevista... Quando fala em entrevista coletiva de magistrado do STF, me dá tipos de arrepio. O juiz não tem que aparecer. A gente tinha que saber o nome dessas pessoas e não saber a cara delas. O ideal seria isso. O presidente da República, na retórica que tem, age fora também. Todo mundo age fora da Constituição. Todo mundo age na ilegalidade. Ninguém sabe mais o que fazer e nós estamos vivendo um clima tenso, pesado e difícil. Não tem tipificação de fake news. Não tem aí. Pegaram por abuso de poder econômico e abuso do poder político. Ué. Deram jeito de interpretar o que fez ali o deputado, então, à época, deputado federal, Fernando Franciscini, como abuso do poder econômico e abuso do poder político e tiraram o mandato dele. Não por fake news. Chama de fake news, mas a condenação vem em cima de outras duas coisas. Virou festa nesse país, em que todo mundo faz o que quer e ninguém tem mais limite pra nada. Não há mais limitação pra absolutamente nada. Pra um falar, pra outro acusar, pra outro xingar, pra outro falar de guerra, pra outro dizer o que faz, pra juiz dar entrevista coletiva. Quando é que vocês vão entrar na legalidade, todos vocês? Na legalidade, todos. Situação, oposição, judiciário, legislativo, executivo. Quando é? Nunca mais? Virou a casa da mãe Joana esse país? Virou. Pra esse povo todo aí, virou. E retóricas pesadas, declarações fortes. Do presidente da república já era esperado, porque esse é o modo dele mesmo de agir, sempre foi. Quando, aliás, também deveria se calar e dizer que se aceita a decisão da justiça. Quando a justiça não deveria antecipar seus votos. Tá tendo showmício por aí? O TSE não vale mais nada. O TRE não vale mais nada. As regras eleitorais foram jogadas no lixo. As regras constitucionais foram rasgadas e queimadas numa fogueira. As regras institucionais, cada um representando uma instituição da república, se esqueça. A liturgia dos cargos, então, nem se fala. Esquecem de quem é mais importante nessa história. Um como representante do povo e outro como pacificador social. Esquecem completamente as suas funções. Fazem de tudo, menos aquilo que deveriam fazer. O que é que tá se montando nesse país? O desenho que tá se dando é que no dia 2 de outubro nós teremos uma eleição e muita gente não vai reconhecer o resultado. Não vai acreditar nesse resultado. É isso que nós queremos? De uma democracia que se mostrou jovem e sadia durante um bom tempo. É isso que a gente quer? É colocar a empresa de auditoria pra ver se o processo eleitoral deu certo ou não? Quanto mais transparência a gente puder ter, melhor. Quanto mais transparência a gente puder ter, melhor. Mas quanto mais os senhores que vão disputar essa eleição pensarem em fazer as coisas legais, também melhor. Os senhores todos deveriam ser o exemplo social e não são. Virou briguinha de moleque de todos os lados. E o povo tá em meio a isso tomando a pancada. Estão esquecendo de nós. Estão esquecendo de governar por nós e para nós. Que é pra isso que os senhores foram eleitos ou é pra isso que tem o condão da justiça na mão? O Francisquine sabia que isso ia acontecer. Ele sabia. E ele queria isso. queria se tornar a referência quase messiânica de um político caçado por fake news. E aí vem a balela da luta, disso, daquilo e daquilo outro. Ou vocês sentam, conversam, se acomodam e apazigam as coisas ou eu não sei o que vai acontecer depois do processo eleitoral nesse país. Não sei. Deixem de pensar em vocês. Pensem nos 210 milhões de brasileiros. É pedir muito? Parece que sim. Apenas lembre-se. Vocês estão aí por nós e para nós. 11 horas e 56 minutos. Olha, finalzinho do jornal. Vou trazer aqui algumas participações. Ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp 5981. Você acha que os governadores estão pensando no povo? Falando sobre a reclamação a respeito da arrecadação do ICMS que pode ser afetada. Ouvinte, final de telefone 1901 falando sobre o Sérgio Moro. Se for candidato a deputado federal, pode ser mais senador? Acho que não. Já não gosto de nenhum senador que está lá. Não concordo com nenhum. Não precisa de mais um. Diz aqui é ouvinte. Final de telefone 6605. Bom dia. Em relação a essa questão das emendas parlamentares, deveriam ser fiscalizadas por esses deputados que nunca trazem nada para a região que foram eleitos. A gente só vê o negócio, imobiliária, enfim, os negócios crescendo por várias regiões. Ouvinte, final de telefone 5660. Bom dia. Eu acho que a história do Sérgio Moro já meio que virou piada a opinião dele. Na live, Zé Almozen. Na minha opinião, os ministros do Supremo deveriam ter mandato temporário e só para concursado. E o Rafael mandou fake news. É tudo aquilo que vai contra o que os ministros acham, pensam e sonham. Muito bem. Trazendo a final da nossa enquete, está lá. Você acredita que Sérgio Moro tem força política? A gente estava especulando sobre a eleição dele ao Senado. Não 88% e sim 12%. Muito obrigada a todo mundo que participou. Deixou o like. Amanhã tem mais. É isso, Riva. Uma ótima quarta-feira para você. E o ouvinte acertou ali. O Riva full pistoletou mesmo. Ponto final. Então a gente volta amanhã às seis e meia da manhã depois aqui. Obrigado, gente. Sorte e paz para todo mundo até lá. É isso aí. A partir das dez aqui na Jovem Pan News. Até mais. Você ouviu RND e a Paraná na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às dez da manhã. A Jovem Pan News.